Forró Pisada Black Graças abertos pra me abraçar Já tem uns minutos que saí daqui Tava morrendo de saudade e resolvi te ver Escolho esse dia pra te visitar Hoje é seu aniversário, não posso esquecer Todo mundo tem seu dia, hoje a ver de você Pode achar que é mentira, não acreditar Uma foto minha e eu vou te mandar E tô na estrada quase pra chegar Olha meu amor, essa paisagem linda Eu estou sozinho, mas tô pensando em você Já tô no caminho, pode acreditar Olha nessa foto que acabei de tirar Tá no seu WhatsApp, você pode ver Que tudo que eu faço é pensando em você Olha meu amor, essa paisagem linda Eu estou sozinho, mas tô pensando em você Já tô no caminho, pode acreditar Olha nessa foto que acabei de tirar Tá no seu WhatsApp, você pode ver Que tudo que eu faço é pensando em você Oi, tô ligando pra te avisar Que daqui a pouco eu tô chegando aí Corre lá pra porta pra me esperar De braços abertos pra me abraçar Já tem uns minutos, já tem uns minutos Que saí daqui Tava morrendo de saudade, resolvi te ver Escolho esse dia pra te visitar Hoje é seu aniversário, não posso esquecer Todo mundo tem seu dia, hoje a ver de você Pode achar que é mentira, não acreditar Uma foto minha e eu vou te mandar Que tô na estrada quase pra te avisar Olha meu amor, essa paisagem linda Estou sozinho, mas tô pensando em você Já tô no caminho, pode acreditar Olha nessa foto que acabei de tirar Tá no seu WhatsApp, você pode ver Que tudo que eu faço é pensando em você Olha meu amor, essa paisagem linda Olha meu amor, essa paisagem linda Eu estou sozinho, mas tô pensando em você Já tô no caminho, pode acreditar Olha nessa foto que acabei de tirar Tá no seu WhatsApp, você pode ver Que tudo que eu faço é pensando em você Que tudo que eu faço é pensando em você Que tudo que eu faço é pensando em você É pra tocar seu coração É sempre sabe o que é 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 que Forro Pisada Black Chama no piseiro que as meninas gostam Chama no piseiro que as meninas Chama, 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 chama Chama no piseiro que ela gosta de dançar Chama, 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 chama Chama no piseiro que ela gosta de dançar Chegou o fim de semana, todo dia pra farrear É só tocar o piseiro que as meninas vêm dançar Chegou o fim de semana, todo dia pra namorar É só tocar o piseiro que as meninas gostam É fácil de dançar Chama o piseiro que as meninas gostam É fácil de dançar Chama o piseiro que as meninas Chama, 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 chama Chama o piseiro que ela gosta de dançar Chama, 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 chama Chama o piseiro que ela gosta de dançar Chama, 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 chama no piseiro que ela gosta de dançar Forró Pissada Black Eu vim da roça, moro na cidade Deixei a lida lá do meu sertão Aqui não vejo mato, nem meu gado, meu cavalo Não tem aquela pista de pião Não tem aquela vida simples de vaqueiro Não tem o povo elogiando o pião Aqui só tem prédio e avenidas Ai que saudade do meu sertão Já tô com saudade De selar meu alazão De tocar meu gado Lá no meu sertão De ver poeira subir Derrubando o boi no chão E ver o povo gritando Valeu boi, esse é meu pião Já tô com saudade De selar meu alazão De tocar meu gado Lá no meu sertão De ver poeira subir Derrubando o boi no chão E ver o povo gritando Valeu boi, esse é meu pião Eu vim da roça, moro na cidade Deixei a lida lá do meu sertão Aqui não vejo mato, nem meu gado, meu cavalo Não tem aquela pista de pião Não tem aquela vida simples de vaqueiro Não tem o povo elogiando o pião Aqui só tem prédio e avenidas Ai que saudade do meu sertão Já tô com saudade De selar meu alazão E ver poeira subir Derrubando o boi no chão E ver o povo gritando Valeu boi, esse é meu pião Já tô com saudade Já tô com saudade De selar meu alazão E ver o povo gritando Valeu boi, esse é meu pião Aô, meu vaqueiro do nordeste Isso é pra vocês Chama na boca Porro, que sada, pleque Tô perdido na cidade Feito cachorro no mato Que perdeu a casa E não tem faro pra voltar Tô aqui nessa boate Com as mãos cheia de calo Procurando a menina pra dançar É tanta gente bonita Tô aqui no meio da pista Que ninguém vai me notar Eu sou matuto lá da roça Tô perdido na cidade Ninguém vai me procurar Mas tem umas menina ali do lado Será se elas deixam esse matuto encostar? Com as mãos cheia de calo Com o cheiro lá do mato Será se elas dançam? Será se elas dançam? Um piseiro com esse matuto do mato Será se elas gostam? De dançar piseiro como a gente dança lá na roça Será se elas dançam? Um piseiro com esse matuto do mato Será se elas gostam? De dançar piseiro como a gente dança lá na roça Essa é piseiro diferente Essa é pisada black É tanta gente bonita Tô aqui no meio da pista Que ninguém vai me notar Eu sou matuto lá da roça Tô perdido na cidade Ninguém vai me procurar Mas tem umas menina ali do lado Será se elas deixam esse matuto encostar? Com as mãos cheia de calo Com o cheiro lá do mato Será se elas dançam? Será se elas dançam? Um piseiro com esse matuto do mato Será se elas gostam? De dançar piseiro como a gente dança lá na roça Será se elas dançam? Um piseiro com esse matuto do mato Será se elas gostam? De dançar piseiro como a gente dança lá na roça Será se elas dançam? Um piseiro com esse matuto do mato Será se elas gostam? De dançar piseiro como a gente dança lá na roça Forró pisada Black Forró pisada Black Uma Tá doidinha Ela bebe duas Tá maluquinha Ela bebe três Ela quem aguenta Chama todo mundo pra dançar Só bebe com ela quem aguenta Vai sentar Se aguentar Vai sentar Se aguentar Vai quicar Se aguentar Vai sentar Essa menina é doidinha Vai sentar Vai sentar Essa piseiro com esse matuto do mato Vai quicar Vai quicar Se aguentar Vai quicar Vai quicar Vai quicar Essa menina é doidinha Gostar de farra Se aguentar Vai sentar Se aguentar Vai quicar Se aguentar Vai sentar Se aguentar Vai quicar Vai quicar Essa menina é doidinha Gostar de farra É pra tocar E pra legal O Zé tem pia boa O uísque doze anos Mulher da de luxo Aqui só frequenta a patroa O Zé é meu amigo E eu sou cliente livre E meu litro de uísque Eu já ganhei de brinde Que é hoje É hoje Que eu vou encher a cara A cara de mer Lá no boteco do Zé É hoje É hoje Que eu vou encher a cara A cara de mer Lá no boteco do Zé Traz um uísque do bom Traz um uísque do bom Traz um uísque do bom Daquele que eu tô tomando Traz um uísque do bom Traz um uísque do bom Daquele de doze anos É hoje É hoje Que eu tô tomando boteco do Zé Chama do Zé O Zé O Zé Traz um uísque do bom 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 Daquele de doze anos É hoje É hoje que eu vou encher a cara A cara de mer lá no boteco do Zé É hoje, é hoje que eu vou encher a cara A cara de mer lá no boteco do Zé É hoje que eu vou encher a cara A cara de mer lá no boteco do Zé O seu sumido daqui Desapareceu de mim Tô sofrendo sem você Tô sem os seus carinho Tô sozinho Sem você Eu não suporto mais Viver sozinho Sem você Sem você Eu não suporto mais Viver sozinho Sem você Sem você A gente era feliz Me diz o que eu te fiz Pra você fugir de mim E me deixar assim Sem você Eu não suporto mais Viver sozinho Sem você Sem você Sem você Eu não suporto mais Viver sozinho Sem você Sem você Sem você Eu não suporto mais Viver sozinho Sem você Sem você Sem você A gente era feliz Sem você A gente era feliz Me diz o que eu te fiz Sem você Sem você Sem você Sem você Eu não suporto mais Viver sozinho Sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Olha o piseiro de frente Pra tocar no paladão Essa pisada branca Pra tocar no paladão Lembra quando a gente era criança Lembra quando a gente era criança E morava na mesma rua Lembra quando a gente era criança Você vinha na minha casa E eu ia na sua Os sóis da lembranças Que o vertinho separou Não sei se foi eu que mudei Ou você que mudou Brincadeira igual a nossas Hoje não vê na rua E fãs igual a nossa Não encontrar na rua Tô com saudade Saudade de você Tô com vontade Vontade de rever Tô com saudade Saudade de você Tô com vontade Vontade de rever Vontade de rever Aquelas crianças Vontade de rever Aquelas crianças Tô com saudade Tô com saudade de rever Tô com saudade Tô com vontade, saudade de você Tô com vontade, vontade de rever Tô com saudade, saudade de você Tô com vontade, vontade de rever Aquelas crianças, que junto nós viu crescer Aquelas crianças Era eu e você Tô com saudade, saudade de você Tô com vontade, vontade de rever Aquelas crianças, que junto nós viu crescer Aquelas crianças, era eu e você Tô com saudade, saudade de você Tô com saudade, saudade de você Antes que você vai ficar louca Vou te contar minha situação Essa marca de batom Não é o que você tá pensando Não, antes que você vai ficar louca Vou te contar minha situação Essa marca de batom Não é o que você tá pensando Olha que eu tava no piseiro Eu tava no forró, lá tinha muita mulher Usando batom Olha que eu tava no piseiro Eu tava no forró, lá tinha muita mulher Usando essa marca de batom Que tá colada em minha roupa Não vai achando que eu tô beijando outra Não vai ficar louco esse batom da minha roupa Tava no forró, lá tinha muita mulher Tava no forró, lá tinha muita mulher Essa marca de batom Que tá colada em minha roupa Não vai achando que eu tô beijando outra Não vai ficar louco esse batom da minha roupa Tava no forró, lá tinha muita mulher Antes que você vai ficar louca Vou te contar minha situação Essa marca de batom Não é o que você tá pensando Não, antes que você vai ficar louca Vou te contar minha situação Essa marca de batom Não é o que você tá pensando Não, chama Olha que eu tava no piseiro Eu tava no forró, lá tinha muita mulher Usando batom Eu tava no piseiro Eu tava no forró, lá tinha muita mulher Usando essa marca de batom Que tá colada em minha roupa Não vai achando que eu tô beijando outra Não vai ficar louco esse batom da minha roupa Tava no forró, lá tinha muita mulher Usando batom Dançando ela colou em minha roupa Pisando a beckinando-se Chamando a porta meu parceiro Nelson Tempo, 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 Tempo Corro pisada, Blank É paixão Tempo passou de repente Você não para pra ver Na correria da vida Não viu o tempo passar Não viu nada acontecer Será se você tirou um tempo pra você Viver coisas que você tem pra fazer Tempo, Não vai te esperar O tempo, Só vai passar Pare e tire um tempo pra você Fazer viver, Coisas que você tem pra viver Pare e olhe pra você Pare e olhe pra você Será se você viveu o que tinha pra viver Será se você fez tudo o que tinha pra fazer Será se você viveu o que tinha pra viver Pra tocar seu coração Essa é pisada, Blank O tempo passou de repente Você não para pra viver, Você não para pra ver Na correria da vida Não viu o tempo passar Não viu nada acontecer Será se você tirou um tempo pra você Viver coisas que você tem pra fazer O tempo, O tempo, O tempo, Só vai passar Pare e tire um tempo pra você Fazer viver Coisas que você tem pra viver Coisas que você tem pra viver Se é assim, Você fez tudo o que tinha pra fazer Essa é pisada, Blank Essa é pisada, Blank E aí E aí E aí E aí E aí